Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, é impossível andar pelas águas, humanamente falando. Mas Pedro andou, ele afundou, mas primeiro ele andou. Continua a passagem. Foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidou? Gente, essa palavra é demais. Fala muito comigo. De acordo com essa palavra, o que que fala aqui? Qual o tamanho da fé de Pedro, quando Jesus falou, homem de pequena fé? Era uma pequena fé, é pouca fé. Agora eu te pergunto, quem andou sobre as águas? Pedro. Com pouca fé, ele andou sobre as águas, meu irmão, minha irmã. Com pouca fé, o mesmo Pedro, que tem pouca fé, de pequena fé, esse homem de pequena fé, em Atos 3, 3 mil almas se converteram. Através da pregação de Pedro. Com pouca fé, esse homem andava pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Com pouca fé. Com pouca fé, esse homem andou pelas águas. Com pouca fé, ele converteu 3 mil almas. E com pouca fé, ele curava com a própria sombra. Mesmo com pouca fé, depois de 2 mil anos, eu estou aqui falando de Pedro. Gente, não importa se é pouco ou é muita. O importante é se você está usando, meu irmão, meu irmão. Eu não sei se você assistiu o meu testemunho. A maioria assistiu. Quando a tragédia assolou minha vida, por um momento eu achei que eu não tinha mais nada. Que eu não tinha absolutamente mais nada. Perdi tudo e agora? Foi exatamente isso que eu falei para Deus. Eu perdi meu casamento. Eu perdi meu emprego. E prestes a perder uma filha em depressão. Querendo se matar. Isso em 10 dias, 12 dias. Para mim, meu irmão, minha vida tinha acabado. Não tinha sobrado nada. Mas, depois que passa aquela fase de muito desespero, que você pode estar passando, ou que você passou. Eu me agarrei com um pouquinho que tinha sobrado. Um pouco. Um pouquinho de fé só. É aquela fé que eu me agarrei. E com esse pouco, meu irmão, minha irmã, eu me entreguei nos braços do Senhor. Com toda a minha alma. Com toda a minha força. Com todo o meu entendimento. E eu comecei, meu irmão, minha irmã, a comer a palavra de Deus. A estudar. A escutar pregações. A ler livros. Oração. Jejum. Vigília. Gente, tudo que você puder imaginar. Eu me entreguei de corpo e alma. E nessa busca. A Deus, com todas as forças. Eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever mensagens. Gente, sabe para que eu escrevi a mensagem? Muitas delas que você ouve. Era para mim. Eu estava destruído e eu precisava de uma palavra para mim. E eu comecei a escrever aquelas palavras. Como um devocional diário. Eu lia a palavra. Escrevia aquilo que significava. Eu lia um livro e o que me chamava a atenção eu escrevia. Eu escutava uma pregação e aquilo ali me chamava a atenção. Eu escrevia e desenvolvia uma mensagem para mim. Para confortar o meu coração. E essas mensagens se transformaram em dois livros virtuais. E essas mensagens se tornaram mensagens que você assiste hoje. E milhares de pessoas hoje assistem pelas redes sociais. Gente, o pouquinho que eu tinha. A pouquinha fé que eu tinha se transformou em muito. Mas Deus teve que me testar no pouco, gente. Você consegue entender isso? O meu pouco. O pouquinho que eu tinha, gente. Presta atenção nisso. O meu pouco começou a transformar vidas. E eu quero que você medite agora no teu coração. Se você deixar de usar o pouco que você tem. Você vai deixar de transformar outras vidas. Você já pensou nisso? Se você não usar esse pouquinho que resta para a sua vida. Você vai deixar de ajudar pessoas. Que estão esperando você usar o pouco. Muitos destinos de outras pessoas estão sob sua responsabilidade. Porque a sua transformação. Você usando o pouco que você tem. Você vai ajudar essas pessoas lá na frente. O destino de outras pessoas está na sua mão, gente. Você entende a responsabilidade que você tem hoje? Gente, nada acontece na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Sabe por que que não acontece nada? Porque o pouco que você tem, você não usa. E quando você começar a usar esse pouquinho que você tem. Deus vai te colocar no muito, meu irmão, meu irmão. Deus, ele não está procurando quantidade. Entenda isso. Ele quer que você use o pouco que ele já colocou na sua mão, meu irmão, meu irmão. Agora eu te pergunto, você tem usado os seus talentos? Mesmo que sejam poucos? Mesmo que você ache que não são nada? Anota aí, meu irmão. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada.